Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maraná 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 Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maraná 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 Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Podes morar aqui Podes morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maraná 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 Aleluia Pessoal, quando Jesus aparece a João E dita as cartas que seriam enviadas às igrejas Mas a Turquia não existia ainda como Turquia Ok? Por isso Essa cidade Tem hoje outro nome Né? Mas Essa aqui é a igreja de Filadélfia Lembrando a vocês que quando Jesus envia as cartas Através do apóstolo João As igrejas não existiam enquanto templos Lembra lá da igreja de Atos? A igreja se reunia de casa em casa Né? Então não tinha edificações Não tinham templos A igreja era marginal Ela crescia à margem daquela sociedade Eles não aceitavam o cristianismo Especialmente essa igreja em Filadélfia Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Ela sofreu uma perseguição por parte dos judeus Né? Então A igreja não era vista com bons olhos pela religião Nem pelo Império Romano Ok? Então Ela se reunia de casa em casa Ela era expressiva em número Mas ela não tinha um templo Esses templos Eles são posteriores às cartas Depois É que Por causa de Constantino O cristianismo passa a ser uma Uma religião A benquista A seita Aí então Alguns templos Que já existiam Tempos pagãos Se transformam em igrejas Laodiceia É como a gente É construída Recurso financeiro Era uma igreja Rica Então eles constroem A igreja E Mas essa igreja aqui Era uma catedral Mas ela Ela Foi construída Depois Da carta Ok? E todas as igrejas são assim Tá bom gente? Muito bem E vocês vão perceber que em todas as cartas Jesus fala Fazendo um paralelo com a cidade Porque a igreja tá dentro da cidade Ela tá inserida com a cidade Isso é muito importante A gente pensar sobre isso Porque às vezes Nós nos isolamos no templo Nós nos isolamos Na nossa bolha evangélica No nosso contexto congregacional E a gente se esquece que o Senhor Não chamou a gente Pra ser sal Dentro do saleiro Ok? O saleiro O sal Se ele permanecer dentro do saleiro Ele faz alguma diferença? Nenhuma Então muitas vezes Nós hoje Na igreja do século XXI Nós nos apegamos Vamos à igreja Mas nós nos esquecemos De ser igreja Nós nos esquecemos De nos lembrar Que nós somos pedras vivas Por onde a gente passa No nosso trabalho Na faculdade Na sociedade Onde a gente está Deus nos chamou Pra ser sal e luz Na sociedade E não dentro do saleiro É muito importante A igreja Termos um lugar de reunião É precioso É um privilégio Mas a igreja Não está condicionada A um espaço físico Ok? Pensando nisso A gente vai perceber Que Jesus Sempre vai falando Com a igreja Naquela cidade E ele vai falando Da realidade da cidade Ele vai falando Da realidade daquela sociedade Onde a igreja Está inserida E aqui em Filadélfia A cidade foi fundada Por Átalo II E por colonos Vindos de Pérgamo Essa é a igreja Mais jovem Quando Jesus Manda as cartas Essa aqui É a cidade Mais jovem E a igreja então Por consequência Mais jovem Né? E ele colocou O nome de Filadélfia Na cidade Porque fala Filadélfia Significa amor De irmão A palavra Filadélfia Filadélfia E ele faz isso Em homenagem Ao seu irmão A cidade foi fundada No ano 159 A 138 Antes de Cristo Ok? A cidade de Filadélfia E ela tinha Uma característica importante Ela ficava Na rota Do Correio Imperial E era conhecida Olha que interessante Ela era conhecida Como a Porta Do Oriente A cidade de Filadélfia Porque ficava Na rota Do Correio Imperial Então Quando Jesus fala Que eu coloquei diante de você Uma porta aberta Nós já vamos ler o texto Daqui a pouco Ele está fazendo Uma associação Ela é conhecida Como a Porta Do Oriente E Então agora Nós vamos Para a leitura Dessa carta Que Jesus envia Dita Ao apóstolo João E é enviada A igreja Em Filadélfia Ao anjo Da igreja Em Filadélfia Escreve Essas coisas Diz o Santo O Verdadeiro Aquele que tem a chave De Davi Que abre E ninguém fecha E que fecha E ninguém abrirá Conheço as tuas obras Eis que tenho posto diante de ti Uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Que tens pouca força Entretanto Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Eis Eis farei Que alguns Dos que são da sinagoga De Satanás Desses Que a si mesmo Se declaram judeus E não são Mas mentem Eis que os farei Vir E prostrar-se Aos teus pés E conhecer Que eu te amei Porque guardaste A minha palavra A palavra da minha Perseverança Também eu te guardarei Da hora da aprovação Que há de vir Sobre o mundo inteiro Para experimentar Os que habitam Sobre a terra Venho Sem demora Conserva O que tens Para que ninguém Tome A tua coroa Ao vencedor Faloei Coluna No santuário Do meu Deus E daí Jamais sairá Gravarei também Sobre ele O nome Do meu Deus O nome Da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu Vinda da parte Do meu Deus E o meu E o meu novo nome Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas É interessante Que como a Edmeia Falou lá no ônibus Ele vem se amostrando Ele vem falando Eu sou o santo O verdadeiro Aquele que tem A chave de Davi É interessante Que ele fala de chave Ele fala de porta E quando a gente Pensa em chaves E portas A gente pensa Em oportunidade Em autorização Em solução O próprio Jesus Diz de si mesmo Eu sou a porta Eu sou a porta Quem passar por mim Encontrará pastagem Eu sou a salvação Então Jesus Fala que ele é a porta E ele é a salvação Então a porta Remete pra gente Salvação E também Remete pra gente Um lugar Pra oportunidade De entrar Pelas portas Que Deus tem Para anunciar Anunciar Levar adiante A mensagem De boas novas Do evangelho E aí quando Jesus Fala dessa igreja Ele fala Tens pouca força Tens pouca força O que que é isso? Que pouca força é essa? É pequena? É pobre? Sem influência política? A gente não sabe exatamente Mas pode ser tudo isso Ela podia ser pequena Em número Ela podia ser Pequena Em poder monetário Ela é um Contraponto De Laodiceia Mas tem uma diferença Aqui Laodiceia Enquanto tinha tudo Era reprovada Pelo Senhor Mas aqui ele está falando Que ela Pra ele Ela não é De pouca força Ela pode ser De pouca força Diante da perspectiva Humana Então gente Isso diz pra gente Aqui na igreja Do século XXI Que o Senhor Não está muito interessado Nas nossas embalagens Como nós nos ligamos Em embalagens Em poder Em título O pastor O bispo O apóstolo A igreja tal O número de pessoas A influência política Isso é um lugar Perigoso demais Perigoso demais Porque quando a gente Quando a gente busca honra A gente se desvia de Deus Andrew Murray falava isso No final do século XIX E é uma frase tão atual Quando procuramos honras Desviamos-nos de Deus E essa igreja Era vista por todos Como uma igreja pequena Uma igreja pequena Uma igreja pequena Como eu digo É de pouca força A gente não sabe O que essa pouca força Significa Ou se era tudo isso junto Mas ele Fala assim Mas você é fiel Você é fiel Ai gente Que delícia Essa igreja É aprovada Essa igreja aprovada E isso deixa pra gente Claro Que embora Gente Quando Jesus Você olha pra própria Pessoa de Jesus Por que os judeus Tiveram dificuldades De aceitar Jesus Como Messias Porque não entrava Na embalagem do Messias Poderoso Que eles esperavam Eles esperavam Messias Que ia restituir a Israel O poderio político Que iria libertá-los Do domínio de Roma Que já era Um grande poderio O poder do Império Romano Era uau Não tinha nada comparado E de repente Messias Esse aí O filho do carpinteiro Que veio lá da Galileia Essa igreja é parecida com Jesus De pouca força Diante dos olhos humanos Mas coberta de autoridade Uma porta aberta Diante dela E aí É interessante Como O Senhor fala Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Será salvo Entrará E sairá E achará Pastagem João 10, 9 Fala isso E a gente fala Entrará E sairá Quer dizer A porta nos transiciona De um momento pra outro De um ambiente pra outro Então tendo isso em mente Aí também A gente prossegue A cidade de Filadélfia Ela foi criada Pra ser um referencial Do helenismo Quando ela foi fundada Era pra ela ser um luzeiro Assim Uma propagadora Da cultura grega E Jesus colocou A igreja nessa cidade Pra igreja de Filadélfia Ser uma influência aqui Como nós fomos colocados Independente da cidade Que você está Independente do contexto Que a sua cidade Se encontre nesse momento Que você seja uma luz ali Porque Deus colocou Uma porta aberta Diante de você Como igreja Não interessa O que o mundo Está dizendo O que o contexto Ao seu redor Está dizendo Nós temos uma porta Aberta diante de nós E essa porta É Jesus Cristo E nós como igreja Precisamos acessar Essa porta Não apenas Para a nossa própria salvação Mas para levar Salvação Aqueles que precisam Mas por que Ela era chamada De uma igreja fiel O que fazia Da igreja de Filadélfia Uma igreja fiel O senhor fala Que ela guardou A palavra Ela guardou A palavra Gente Como nós estamos Vazios da palavra Hoje Como nós estamos Distantes E por isso Porque nós estamos Distanciando-nos Dos exemplos Do prumo Que é a palavra De Deus Nós estamos Absorvendo Todo tipo De heresia Nós estamos Absorvendo Todo tipo De falso ensino A gente vai falar Isso um pouco Mais à tarde Mas como As coisas estão Muito misturadas A gente disse isso Ontem em Filadélfia Por que? Porque falta Conhecimento Da palavra Como que nós Permaneceremos Fieis como Filadélfia Se nós não estamos Guardando as escrituras Quantos cristãos Que nunca leram A Bíblia toda Nenhuma vez Sequer Ao longo da vida Como? E nós precisamos De ser conhecedores Da palavra E também conhecedores Do contexto Onde a gente está inserido Por isso que Jesus Ele fala aqui Das características Da cidade Nós precisamos De conhecer A palavra Que devemos pregar E devemos conhecer O público Para quem a gente Vai pregar O povo Para quem a gente Vai anunciar Por isso que Jesus Está falando Eu coloquei Uma porta aberta Aproveita a oportunidade Abra a boca Fala Continua Levando adiante Continua sendo fiel Continua guardando A palavra E aí a gente A gente olha Para o texto E a gente A gente vê ele Falando assim Ele levanta Outra questão Questões aqui Guardaste a minha palavra E não negaste O meu nome Ah gente Como a gente Nega o nome de Jesus As vezes a gente Pensa que negar O nome de Jesus É literalmente Falar assim Não Eu nunca vi Como o Pedro Falou lá no jardim No jardim Da casa de Caifás Pedro Não falei No pátio Não Nunca vi Não conheço Mas as vezes A gente nega Jesus Com as nossas atitudes Com a nossa vida Mas você não fala Que você é crente Talvez você tenha ouvido Essa frase Mas você não fala Que você é crente Tá fazendo isso E aí os crentes Ao invés de levar Uma chambalada Na cara E falar Meu Deus Tô dando mal testemunho E fala assim Tem nada a ver Sou crente Mas não tô morto não Mas devia estar Devia estar Porque Jesus fala Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo E tem um tanto de crente Que tá legal com o povo Fala Ah você é crente Mas você também Tá na nossa né Você puxa um Você fala mal dos outros Tudo igual Você é parça Gente Ser amigo de Jesus Em algum momento Vai significar Se tornar inimigo do mundo Não porque você Quer ser inimigo de ninguém Mas porque o mundo Vai te odiar Porque você vai se tornar Ah lá Lá vem o Santarrão Ah esse plano é chato Às vezes você não fala nada Você não é Porque tem um crente chato também né Vamos ir convenhando Tem aquele que fica Não é pelo muito falar gente Mas é pelo testemunho Aquela galera Que mais te critica Pelo seu testemunho É a galera Que no dia do arrego Vai te pedir Olha aqui, no dia da tribulação vai te pedir arrego. Aqui, ora por mim, fulano. Você que é assim com Deus? Primeiro eles te criticam, depois eles falam, olha aqui, eu sei que é assim com Deus. Então, a igreja de Filadélfia tinha essa característica, ela guardou a palavra, ela guardou a palavra e ela não negou o nome de Jesus. Não negue o nome de Jesus com a sua justiça de tudo. Que você seja o primeiro a viver aquilo que você prega. Mesmo cambaleante, mesmo sendo aperfeiçoados, de fé em fé, de glória em glória, a gente tem que caminhar pra frente, gente. Amanhã, a gente tem que estar melhor do que a gente é hoje. E hoje, melhor do que a gente era ontem. A gente tá caminhando com Jesus ou não? Ele quer nos aperfeiçoar. Mas pra isso, a gente tem que permanecer fiel. E fiel é o quê? Guardar a palavra e não negar o Senhor. Aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca, serve primeiro pra gente, gente. Às vezes as pessoas falam assim, Ah, Helena, você tem uma palavra às vezes tão dura. Deixa eu te falar, sou eu a primeira que é chicoteado com a minha boca. A palavra vai ser provada primeiro na minha própria vida. O meu ouvido é o mais pé da minha boca. Talvez o Senhor tenha me posto nesse chamado, porque eu preciso dessa palavra dura todo dia, pra eu me converter todo dia, e eu não retroceder naquilo que Ele tem colocado diante de mim. E aí Ele fala assim, Eis, farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Presta atenção. Quando Jesus, judeu, com seus discípulos judeus, anunciam o Evangelho, estava tudo junto. Certo? Os primeiros convertidos da igreja não foram os gentios, foram os judeus. Jesus apresenta primeiro o Evangelho aos judeus. Mas o que acontece? Então, pro Império Romano, judeu e cristão, era tudo uma coisa só. E isso pegava mal pros judeus. Os judeus queriam fazer a boa política, a política da boa vizinhança, com Roma. E aí vieram os cristãos, e vai calhar tudo. Então, eles não queriam ser associados com os cristãos. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a denunciar cristãos. Eles começaram a falar mal dos cristãos. Eles começaram a falar, ó, tá vendo esse povo aí? Tem nada a ver com a gente, porque eles não adoram o imperador. Entendeu? Então, eles começaram a fazer aquele inferninho. E a perseguição, aos cristãos, cresceu. Então, a gente foi vendo com o passar do tempo, a igreja cristã e o judaísmo se separando. O que é lamentável, tá, gente? Hoje em dia, isso é lamentável. Esse não era o plano de Deus, que essa divisão acontecesse, mas que os judeus continuassem sendo ganhos pelo poder do Evangelho. Mas isso, ao longo da história, foi isso que aconteceu. Uma separação abrupta. Então, os judeus ali na cidade de Filadélfia se levantavam contra os cristãos, veementemente. E Jesus está chamando eles de sinagoga de Satanás. Vamos chamar isso dos religiosos? Porque, gente, judeu não é só uma religião, judeu é uma etnia. Então, nem todo judeu pensa igual, né? E aí, a gente vê hoje, trazendo isso para a nossa realidade hoje, quantas vezes a gente vê isso entre os católicos romanos e os evangélicos. Quantas vezes você se levanta contra uma igreja que, às vezes, é de uma outra denominação que é a sua, e você acha, nossa, esse povo escandaloso, esse povo escarral do piano, esse povo é frio, povo gelado, nossa, povo não tem fogo. Sabe como, gente? E a gente se levanta como instrumento de Satanás, como esses judeus aqui. Jesus teve uma palavra dura para esses judeus. Ele falou assim, eles se dizem judeus, mas não são. O que significa isso? Se eles realmente estivessem na prática do judaísmo, eles não estavam perseguindo os outros. Estavam cuidando da vida deles, cuidando da santificação deles. E hoje, quantos de nós nos dizemos cristãos? Somos todos cristãos, mas tem uma divisão, um se levantando contra o outro, um criticando o outro, eu não quero me misturar. Não, não, eu sou evangélico, mas eu não sou pentecostal. Não, não, eu sou evangélico, mas eu não sou... Deus me livre de ser reformado. Gente, em que que esse nome de Deus está sendo glorificado nisso? Ok, que a gente tem aquele lugar onde a gente se identifica, mas, gente, Deus tem cada filho? Eu tenho quatro filhos, saídos da minha barriga, filhos do mesmo pai, e é cada um de um jeito. Por que que Deus tinha que ter todo mundo igualzinho? Um Deus que é rico em diversidade, né? E todas as vezes que a gente se julga melhor do que os outros, isso é orgulho. Isso é orgulho. Ah, não, é defesa do evangelho. Defende o evangelho pregando o evangelho. Para de falar mal da vida do seu irmão. E essa igreja, em Filadélfia, Jesus disse pra ela, tá vendo esses que estão se levantando contra você? Eu vou trazer eles aos pés de vocês. Mas, ai, você pensa, nossa Helena, o que que é isso? Vocês vão adorar o povo? Não, gente. Um dia, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E muitos daqueles que resistem ao evangelho, resistem à verdade de Deus, mesmo aqueles que estão resistindo à verdade de Deus, pensando que são muitos santos dentro das igrejas, eles vão se prostrar e vão confessar que a igreja, a igreja noiva, é amada do Senhor. Ele tá dizendo, eles vão saber que eu te amei. A igreja é amada, a noiva é amada, porque ela permanece fiel. Filadélfia é o espectro, a sombra da noiva. fiel, guardou a palavra, não negou o Senhor debaixo de nenhuma circunstância, de nenhuma perseguição, de se achar pequena aos seus próprios olhos ou diante dos olhos dos homens, ela permaneceu. Então não interessa a igreja do Senhor se nós somos pequenos, se nós não somos influentes politicamente. Não interessa, importa permanecermos fiéis à palavra e não negarmos o Senhor. Não interessa se nós somos menos, menores numericamente. Como eu disse ontem em Laodiceia, nós somos muito expressivos numericamente. A igreja no Brasil nunca foi tão numérica, então ineficaz. Número não significa poder, número não significa aprovação de Deus. A mesma multidão que estava gritando Osana, vem em nome do Senhor, estava gritando crucifica no outro dia. A sabedoria não está com a multidão. E nós fazemos parte de quem? Da multidão ou dos escolhidos, dos eleitos de Deus, daqueles que têm permanecido fiéis? Quantas coisas têm sido corrompidas por causa da visão numérica? Vamos ser numéricos, vamos ser uma expressão, um voto. Não é sobre isso, gente, não é sobre isso. E Filadélfia, essa é a evidência. Você é conhecida por ter pouca força, mas você é fiel. E todos vão saber que eu te amei. Eu te amei. e tão interessante, gente, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da aprovação. O Senhor não está dizendo eu te livrarei da hora da aprovação. Ele está dizendo eu te guardarei. Você pode passar no... Lembra de Daniel? Estava onde? Na cova. E os amigos de Daniel? Na fornalha. Eles estavam na. E foi lá na fornalha que o quarto homem se apresentou. Foi lá na cova que os leões foram amordaçados. Então, o Senhor não está prometendo para a gente que vai levrar a gente da tribulação, não, gente. o Senhor prometeu que vai estar com a gente. Que Ele vai nos sustentar. E mais do que isso, Ele vai fazer da sua igreja um luzeiro aceso. Uma porta aberta. A tribulação pode ser uma grande oportunidade do nome do Senhor chegar mais longe. A gente viu a Suane compartilhando com a gente do problema, da luta, da diversidade que chegou na casa dela na questão da saúde, mas que foi uma porta para aperfeiçoamento da vida dela com o Senhor. Valeu a pena ou não valeu a pena? Pois é, aqueles que permaneceram. Porque você guardou a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Experimentar os que habitam sobre a terra. Nós seremos experimentados. Reagiremos como? Seremos aprovados? A experiência fala de prova. Seremos aprovados ou não? Aquele que guardar a palavra da perseverança vai ser aprovado. O Senhor é que nos atravessa no vale. O Senhor fecha a boca do leão. O Senhor se manifesta na fornalha. Ele não apagou a fornalha. E isso foi testemunho. Todo mundo que estava ali viu e creu. O rei Dario viu e creu. Quando viu Daniel saindo ileso da cova dos leões. É isso que o Senhor tem para a igreja hoje. É isso que ele tinha para a Lodiceia. Filadélfia. Venho sem demora. Esse sem demora aqui, gente, ele tem uma conotação de rapidamente ou inesperadamente no original. Então esse sem demora não significa nossa, sem demora, mas está demorando tanto. Não, no original a mesma palavra pode ser usada para rapidamente ou inesperadamente. Quando você menos esperar, olha Jesus aí. Ah, ora vem Senhor Jesus. Venho sem demora. Conserva o que tens. Ele está dizendo para a Filadélfia. Conserva o que tens. Você tem a palavra, tem sido fiel. Você tem o testemunho, você tem sido fiel, você tem, você não tem negado meu nome. Conserva o que tens. Gente, como é fácil a gente experimentar um tempo maravilhoso e depois olhar para trás poxa, eu era tão crente, gente. Agora eu sou tão picareta. Por quê? Porque santificação é um banho que você toma todo dia. Porque se você não tomar, você fede. A gente às vezes se orgulha, né? Nossa, você é tão bacana. Fica 24 horas sem banho para ver, sem desodorante. Ninguém vai querer chegar perto de você, você já deve ter tido algumas amostras gratas por aqui. Né? Dá um budum. Somos nós, somos todos assim. o que está tamponando aí é seu desodorante, seu perfuminho, mas a gente fede, essa carne fede. Por isso a gente precisa tomar banho todo dia. Santificação é isso. Você toma banho todo dia, escova dente todo dia para a sua carne não feder. Conserva o que tens. Ele está dizendo. Ao vencedor, falo, ei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. É interessante Jesus falar isso também. Falei coluna, sabe por quê? Porque a cidade de Filadélfia, como as cidades aqui da região, sofria muitos terremotos. Era muito comum haver desmoronamentos em Filadélfia por causa de pequenos tremores que acabavam abalando as estruturas. Então, muita gente morava fora da cidade em tendas, porque preferia morar fora da cidade em tendas do que construir e ser abalado pelos terremotos, porque era uma coisa comum e repetitiva. e ele está falando, eu vou fazer de vocês que vivem sofrendo tremores, uma coluna. É lindo demais, não é? Eu vou fazer de vocês que vivem na instabilidade, coluna no santuário do meu Deus. Que preciosidade, é isso que o Senhor tem para nós. Filadélfia é essa igreja que nos inspira. Que a gente permaneça fiel e que a gente não perca aquilo que já conquistamos em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, mas também nos consola, nos encoraja, nos inspira, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa igreja onde as ruínas são tão simplórias, tão pequenas, no meio de uma cidade, em contraste, Senhor, com Laodiceia, um sítio arqueológico tão rico, até hoje, para nós, isso é um ensino, Deus. Que o Senhor não se impressiona com palácios, o Senhor não se impressiona com dinheiro, o Senhor não se impressiona com números, poder numérico. Filadélfia era vista pelos homens como de pouca força, mas o Senhor abriu diante dela uma porta, a porta da salvação, a porta da oportunidade para o anúncio do Evangelho, a porta do Oriente. Que o Senhor faça isso conosco também. Que o Senhor faça de nós, Senhor, homens e mulheres, que aos olhos do mundo são de pouca força, mas que são aprovados pelo Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser grandes aos olhos dos homens, enquanto diante do Senhor somos reprovados. que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que essa igreja nos inspire a não perdermos aquilo que nós já recebemos, a não negociarmos a coroa, Senhor, porque é das Suas mãos que nós queremos recebê-la e não das mãos de homens. Em nome de Jesus, amém e amém.